Estamos, mais uma vez aqui, interferindo dentro do seu programa. Oi, oi. Oi, oi. Então, há uma ambulância e outros pedidos também em relação a outros setores dentro do município. Bom dia, prefeito. Bom dia, Solon. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube. Bom dia, prefeito. Bom dia, prefeito. Bom dia, presidente da Secretaria da Indústria aqui na região. Bom dia, prefeito. 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 O superintendente da Série Parra também não se faz presente. Estamos aguardando. O presidente da CACIOFAR também estamos aguardando. O empresário João Luiz, da construtora JL, também não está presente. Estamos aguardando. Está representando a representante da Secretaria da Indústria e Comércio, Eirandir Carneiro Eduardo. Está presente. Mas já é que dá uma saída. Neste momento, passamos a palavra ao prefeito João Francisco Desperto, presidente da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, que presida o trabalho desta reunião. Por favor. Companheiros, prefeito, prefeito Agenor Pasquale, ao saudá-lo, saúdo todos os prefeitos e representantes de prefeitos nesta reunião da MOPE. Nesta reunião, na MOPE, tem também os secretários de saúde dos municípios do Oeste do Paraná, além da Associação Médica de Cascavel, que deverá ser presente mais tarde. também, funcionários da Câmara do Paraná, funcionários da MOPE, senhores vereadores aqui presentes, através do presidente da Câmara de Capelândia, nós saudamos. e quero dizer que, mais uma vez, mais uma vez estamos reunidos na MOPE para discutir assuntos de relevante interesse da região Oeste do Paraná. Para saudar os nossos visitantes, nós queremos passar a palavra ao prefeito Agenor Pasquale, que é o nosso anfitrião, que nos recebe nessa oportunidade, nessa sua linda cidade e linda casa. Temos a oportunidade aqui, queremos dizer ao Agenor Pasquale que, então, receba esses nossos anfitriões que prestigiam hoje a nossa reunião ordinária da MOPE, Associação do Município do Oeste do Paraná. O caro companheiro e o presidente da MOPE, o Bruno Filius Beto, a dona D'Alba, vice-perfeita de Polino, representando o presidente da Soeste. De mais, companheiros perfeitos aqui já, que se fazem presentes, ao presidente da Câmara do Azor Juscelino, talvez saudá-los, saúde aos demais deendadores. Enfim, a todos os toplinados aqui presentes. Para nós, é motivo de satisfação pela primeira vez podermos sediar a reunião da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, Pim e Capelã. Embora ainda com uma pequena participação de prefeitos, acredito que alguns deverão ainda chegar, outros sei que estão em Brasília e que talvez alguns aí preocupados já com a campanha política, não se façam presente, mas de qualquer maneira nós queremos dar as boas-vindas a todos que aqui estão e aos que chegarem e dizer que nós nos sentimos honrados em vossas presenças e fazemos votos de que, neste dia, vocês se sintam como se estivessem em suas próprias casas. Nós estamos olhados por isso e de novo a palavra do Presidente para que irei continuar os trabalhos. De forma genérica, cada um tem os seus problemas. Ninguém foge à exceção. Paulo Lúcio, só gostaria de lembrar que no governo anterior, o senador Zé, ele já veio, a MOP fez o mesmo movimento, foi atendida, e aí a MOP se reuniu internamente e deixou agriteto e a Associação fez a partilha de acordo com a necessidade dos municípios. e não houve maiores problemas, acho que todos os municípios ficaram contentes. Nós fizemos da mesma forma que está sendo encaminhado essa vez e fomos atendidos. Eu acho que esses dois municípios fazem que elas se tornem todas por iguais. Apesar que tem algum município que é um pouquinho mais modificado e que é um setor que tem mais boias frias. Eu atendido, elaborando um documento, hoje, em nome de todos os municípios, eu ando com o governador, com muita parte. É o que devemos fazer. Então, eu só queria dizer que eu acho que até o próprio secretário de Saúde, que é que ele deverá estar, nós temos percebido aqui em municípios de Mato Grosso e acredito que também em outros municípios devem estar ocorrendo a mesma coisa. Nós estamos assim recebendo inúmeras famílias que estão voltando da ilha Rondônia, de Mato Grosso e de outros locais que partiram de alguns anos antes e que esse pessoal realmente volta com sérios problemas. Além de voltar financeiramente sem nenhum recurso, buscam junto à prefeitura, os centros de saúde, sérios problemas de saúde. Muitas vezes nós temos que deslocar esse pessoal até Pós-Niguaçu com problemas de malária e outras coisas. E sabemos então que desde a roupa e o alimento e o medicamento, são coisas que estão em todo momento sendo solicitadas por essas pessoas que aqui chegam de volta na região e no município, principalmente aqui na Tela de Carta, dizendo isso. Então, acho que seria um motivo também, uma justificativa, para sensibilizar o próprio secretário e o governador, que já sabemos da sua preocupação, no qual ele já tem feito, inclusive, acho que um leito ao próprio presidente da República, pelo que eu vi por essa semana. Então, nós acreditamos que mesmo sabendo da grande dificuldade financeira que o nosso país atravessa e que as malas notícias para os prefeitos, aonde o presidente tem colocado de maneira estática até, que não estaria mais tendo recursos para os municípios, desde agora, parece que muito preocupado até com a reforma tributária, que não deu tempo de se iniciar, que já estão querendo repassar muito mais encargos aos municípios e que essa reforma tão propalada irá, no mínimo, demorar cinco anos para que se complete. Então, acho que nós devemos partir também, se adiantando, fazendo com que eles entendam que os municípios não estão mais em condições de arcar com nenhum compromisso dos que já têm, porque nós estamos precisando de mais recursos sem ter aumento de encargos no momento. Paulo, se assim concorda, e nós faríamos esse documento para entregar a segunda fé. Ainda então, hoje a gente consegue fazer isso. democraticamente indicados, né? O que o pessoal aceita, então? E nós continuaremos, então, a nossa reunião, abrindo agora um pequeno espaço, se alguém tivesse algum assunto relevante, também, se o senhor quiser falar, então, posteriormente, nós passaríamos a dar a palavra, desde o nosso programa aqui, ao empresário da Constituição J.S., o Luiz Félix. Então, nós gostaríamos de saber se temos algum assunto ainda de interesse e relevância para a morte. Algum prefeito? Alguma colocação? Então, nós queremos aqui, antes de passar, acusar aqui o recebimento de alguns... Prefeito Anfitrião, General Constituição J.S., nosso amigo, presidente da Amop, com o suficientes, demais componentes da mesa, senhores prefeitos, A finalidade da nossa consulta aqui hoje é para irimir algumas dúvidas que os senhores possam ter com relação às obras de reforma e conclusão do Hospital Regional. Nós iniciamos esse trabalho de recuperação do Hospital em outubro do ano passado e, realmente, encontramos a obra naquela época num estado bastante decorado. Alguns materiais já se deteriorando, alguns itens de vandalismo, de roubo de instalações hidráulicas, elétricas, e coisa assim. Mas, aos poucos, nós fomos recuperando o hospital. O Hospital Regional, realmente, é uma obra de 11 mil metros quadrados, com vários detalhes técnicos, com... e detalhes esses que, de certa forma, da época que ele foi planejado, muita coisa mudou para a data de hoje. E nós, nesse período, nós viemos fazendo a recuperação gradativa de item por item e fazendo essas devidas adaptações necessárias para que hoje se coloque lá, por exemplo, tem equipamentos que hoje existem que, na época que foi projetado, não existem. Então, foram criados, além do que já existia, várias outras salas e instalações especiais para esses equipamentos. Bom, a obra hoje, nós acreditamos que ela está com 90% concluída, faltando apenas 10% para a conclusão final da parte civil de obra. Civil, incluindo aí a parte elétrica também. Esses 10%, nós acreditamos que até 24 de outubro deste ano nós entregaremos a obra. E, para os senhores terem uma ideia, o estágio, assim, da obra, hoje, lá, só assim, em rápidas palavras, nós estamos com a pintura externa pronta, o piso, a grande parte lá, o piso de Granitina, também está pronto, as paredes internas estão totalmente recuperadas, com 90% já pintadas, instalação hidráulica, também estão prontas, contrafisos para o Podflex pronto, nós estamos deixando o Podflex para o finalzinho da obra colocar, porque eles... Aquele encontro para a população, que o resto, para mim, já, dizer, pagar, nós temos que pagar todo mês, e somas enormes de imposto. E não é que os médicos não estejam atendendo, mas é aquele atendimento que os senhores conhecem, e nós esperamos que esse hospital de um lado venha trazer um conforto a mais para a nossa população. Desculpa, a demora. Eu só colocaria que essa resposta ficaria para o secretário da saúde, eu sou simplesmente lá, estou terminando a obra em si, a nossa... Mas você deve saber o que você deve estar discutindo. Exato. Bom, o projeto desse hospital, ele se compõe de vários blocos, vários blocos. E o bloco, vamos dizer assim, o bloco principal, que é o bloco composto pela parte, vamos dizer assim, de a parte administrativa e a parte de atendimento, vamos dizer assim, e os outros blocos, blocos de leitos. Esse bloco principal, ele realmente é um bloco que eu acredito com o que eu acredito com esse projeto para vocês terem uma ideia, foi feito na época, aí vamos dizer, das vacas gordas do Brasil, né? Então, é um projeto assim, bastante ambicioso, mesmo um prazer para a época de hoje. Então, se vocês terem uma ideia lá, nós temos lá seis centros cirúrgicos. Esses centros cirúrgicos são de uma dimensão assim, bastante grande, que nenhum hospital na nossa região aí tem. então, é uma obra que atende perfeitamente hoje, mesmo hoje, a todas as necessidades. O centro, esse centro administrativo, ele foi calculado na época para bem mais leitos do que está sendo construído. Inclusive, já existe fundação para outros blocos para a construção de apenas leitos. Porque a parte de infraestrutura, vamos dizer assim, a parte administrativa, e essa parte de infraestrutura de lavanderia, de cozinha, de centro cirúrgico, de banco de sangue, se vocês terem uma ideia, lá, a UTI, a UTI é enorme, a UTI de hospital. Então, como eu já disse, foi feito um projeto na época que sobrava-se dinheiro no Brasil, vamos dizer assim, época de taipu, essa coisa toda. Então, hoje, o hospital atende perfeitamente. Nós só acreditamos que precisaria se construir em breve, eu acho que terminando já é o plano do governo, construir mais blocos de leitos. Quantos leitos ele teria hoje? Hoje, lá tem 150 leitos de internamento de 100 leitos de enfermaria. Então, é bastante pouco em função da estrutura que o hospital oferece. Agora, esses leitos também, na época, foi apresentado para os senhores, aqui fica, inclusive, um convite para quem quiser conhecer a obra, é muito importante conhecer a aula lá. Os apartamentos, os quartos, eles são, assim, de uma dimensão bastante grande. Então, tem quartos lá que estão destinados para dois leitos que, pelo que a gente vê, mesmo nos hospitais particulares, há condições de colocar mais leitos. mais seria interessante que se construísse mais esses outros blocos que já estão em projeto, inclusive, tem bloco lá que está com a fundação pronta, é só erguer, para fazer apenas leitos. dentro de termos técnicos, você acha que com a implantação vai ser efetivamente só 250? Como você colocou, existem quartos com dois programados, mas com a possibilidade de se transformar. É, e vai então... Inicialmente, continuaria só 250? Realmente, eu vou dizer assim, eu estou participando da parte física, essa parte aí, como que vai funcionar depois, acho que o secretário vai fazer. Eu acho que existe a possibilidade, existe a possibilidade de se colocar mais pelo espaço físico que existe no hospital. Agora, o que eles vão fazer na parte administrativa? Não, a gente não pode. Eu acho que isso até teria um problema para a gente deixar da frente de secretário, né? É justamente a parte da palestra dele, a administração e a implantação. o que nós fazemos aqui a buscar informações é justamente se a construção está adequada para a realidade de uma função, porque aí, acho que é essa mais ou menos a... que a colocação que ele fez que os quartos são grandes, né? São grandes. Mas quem pega um quarto particular, naturalmente ele não vai ter um outro doente no quarto dele, né? Então, não adianta o quarto ser grande e para o quarto particular não vai ter. Exato, agora o hospital... O interessante era que fosse menor, mas que tivesse maior número, maior quantidade. Esse aspecto de particular, como que vai funcionar, isso é uma questão que eles vão... Eu acho que o secretário vai... Está concluindo ainda. e eu acredito... Vai dar o hospital para as pessoas carentes, né? É. Eu acho que o secretário de saúde, o senhor Aladuno lá, fala. Se pudesse esplanar rapidamente, também está dividido esses blocos, o que vai proporcionar esse hospital regional? E, evidentemente, o conhecimento seria melhor se fosse visitado. Para a gente ter uma ideia do que o secretário vai jogar para nós. A gente tendo uma divisão mais ou menos sucinta, o que vai ser quantos centros, quantos... Isso que você falou, por exemplo, centros cirúrgicos, intercínticos, né? Tem que estar mais ou menos dividido isso. Poderia dar rapidamente isso? Bom, rapidamente para você lá, então, vou repetir aqui. Tem 150 leis de internamento, 100 leis de enfermaria, tem um bloco de socorro, isso tudo num bloco de infraestrutura. Está como chamar de bloco de infraestrutura. Então, esse bloco tem uma UTI, uma UTI que está projetada para nove leis, mas nós acreditamos que a capacidade é todo tamanho é bastante grande, deve-se colocar mais. Então, ele tem seis centros cirúrgicos completos com todas as técnicas que você pode imaginar, esse centro cirúrgico está sendo construído. Tem uma sala... Tem centros cirúrgicos ou seis salas para cirurgia? Não, existe um centro cirúrgico com seis... Nós estamos falando de seis... seis centros cirúrgicos porque essas salas são completas, sabe? Acho que, como a gente fala, centro cirúrgico todo... É, centro cirúrgico é todo complexo ali, né? Todo. Seria o centro cirúrgico. Mas são seis salas... Então, esse complexo teria os seis salas. Exatamente. Essas seis salas, elas são... Programadas para vender... Exato. Independente. Ela tem uma sala de recuperação para oito leites, três salas de raio-x, essa sala de raio-x também completa com todas as técnicas que você pode imaginar. Tem um laboratório de sangue, não laboratório sangue, não laboratório grande. É um laboratório lá que deve ter mais ou menos de 300 metros quadrados. Um laboratório enorme. Tem um banco de sangue, tem uma sala de necrópsia. Dependência para a lavanderia, essa lavanderia também é bastante grande. cozinha e refeitório. Tem um pronto-socorro, além daquele grande, tem um pequeno para pequenos atendimentos. Cinco salas ambulatoriais. Salas administrativas, vestiares e atendimento ao público ali, que é uma área bastante grande. Um bloco que se destina para pediatria, com salas para parto, cirurgia e berçalho. Então, tem um bloco lá que se destina exclusivamente à pediatria. Central de esterilização, uma central para isso. Um bloco industrial para a sala de caldeiras, geração de energia, essa aqui é a parte industrial. O hospital vai ser mais ou menos como um hospital de clínica, de coletiva. Sim. Para a filha de filha. Aproximadamente. Seria mais ou menos isso, com mais a infraestrutura, outras de... a parte industrial, vamos dizer assim. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a empresa de vocês vai entrar no hospital construído e equipado ou só vai terminar a construção? É. Nós somos contratados para fazer a parte de construção civil e a parte de instalação elétrica. E se a parte de avançar vai ser equipado imediatamente no hospital? Nós só vamos colocar os equipamentos básicos, ou seja, em tipo gerador, em aldeiras, de água quente, enfim, a parte civil, a parte de equipamentos médicos, vamos dizer assim, eles já estão planejando, já estão, parece que em fase de estação, alguma coisa assim. É, isso também é o secretário. É, o secretário vai se informar. Eu estou sabendo também que o hospital equipado vai fazer parte de cirurgia, de a cardíaca, de a cirurgia do pulmão. O hospital equipado para qualquer tipo de cirurgia de cirurgia. Se não houver o cirurgião aqui, busca seu cirurgião e faça a cirurgia no hospital. Então, vamos dizer que não haja, pois o especialista aqui na região pode servir até um profissional de Curitiba, ou de São Paulo, ou de outra. O hospital vai ter condições de fazer. É, mas nem que quando o hospital estiver feito, vai começar a ter que fazer o hospital é especialista da várias áreas. É, mas se não citaram, mais ou menos, está dependendo da Curitiba. E não é só para ter ser indigente, mas também é a população inteira. E aí tem essa mentalidade que o hospital é ser bem indigente. Assim, Paulo. Quanto a pessoa olha aqui para Curitiba ou a secretária está aqui? Nós acreditamos, pelo que a gente tem visto, se a nossa mãe é a nossa área, mas nós acreditamos que eles vão fazer aqui realmente um centro de atendimento. Muitas pessoas que estão precisando ir à Curitiba para fazer uma operação especializada, um exame, qualquer coisa assim, vai ter estudo aqui no hospital regional. Eu acho que a ideia deles é descentralizar e centralizar no hospital regional. porque o problema é que em Cascarão a medicina para a Curitiba é muito cara. É um dos lugares mais caros do Brasil, Cascarão. Para que as indigências torneceram 300 mil militares? Porque essa vai favorecer muita população em geral. Sr. Presidente, eu não sei se já foi discutido isso a nível de prefeito, inclusive, porque eu acho que numa fase tão adiantada da obra, o próprio encaminhamento de como funcionar deveria ser discutido já a nível de prefeituras, considerando ser um hospital regional com, aparentemente, a finalidade de se atender aos carentes. Eu acho que a preocupação agora é para começar. Eu, Leida, no assunto, já acho que 250 é uma, em realidade, para uma construção de 11 mil metros quadrados. 250 mil. E já foi ventilado, se eu estou errada que me corrija, no início de se ter uma comissão de médicos com a administração do hospital e que se destinaria determinados números de leitos para o atendimento aos carentes. Quer dizer, a coisa já, desde o início, parece que não está indo direcionada à função primordial. Então, acho que a preocupação hoje aqui seria exatamente questionar nesse nível o próprio secretário. porque senão daqui a pouco vai a equipe de ensino de Castavel começar a explorar e a finalidade primeira dele ficar perdido. E pelas informações que eu tenho do secretário, assim, rapidamente, numa oportunidade que nós estivamos juntos até em Curitiba, conversando, existe uma ideia de uma administração por conselho. aonde participaria os segmentos da sociedade e com a eleição de um, seja lá ele, coordenador ou diretor, enfim, o nome não estaria ainda sendo escutado. E, claro, na área médica também, diretor clínico. E a forma, essa forma de trabalho do médico dentro do hospital seria aberta. Entende? Quer dizer, o médico que trabalha lá pelo INAMPS, pela SUD, e isso aí eu não entendo muito bem, está aí no médico com o secretário, esse médico se colocaria para trabalhar, ele teria um equipamento à sua disposição para desenvolver o seu trabalho e a sua remuneração é pelo seu trabalho realizado. Entende? Agora, a questão se cobra, não cobra, se põe leite à disposição percentual para quem é carente, não. Todos teriam acesso ao hospital. Agora, isso aí é que vai ter que ser analisado e discutido justamente com o secretário que ele está trabalhando. Essa primeira reunião que ele quer vir na MOP, para dar uma ideia para que a comunidade do Oeste do Paraná comece a discutir essa forma de administração do hospital e de implementação disso aí. nós precisaríamos buscar essas perguntas estão vindo um pouco antecipadas com a falta do secretário e precisariam ser adicionadas para ele incisivamente. Justamente aí quem é que vai participar disso, como é que vai funcionar. Tudo isso aí eles estão trabalhando. Eles não estão trabalhando só aqui em Cascavel. Eles têm também um trabalho desses em Londrina. Na implementação eles querem fazer da mesma forma. É uma ideia nova, entende? de repente eles não querem colocar alguém que fique subordinado à Secretaria da Saúde ou de INAM. É uma coisa diferente, uma regionalização da coisa. Entende? então, essa discussão vai ser bem. Só me permite um pouquinho, Pedro. Parece que se descreve muito o que vai ser o hospital. O hospital, na realidade, ele vai ser o hospital de Brínicas na nossa região. Assim como vai ter Maringá, que possivelmente vai ter um parâmetro para uma lombria e tal. O grande problema hoje é o seguinte, o que nós fazemos com o nosso paciente? Nós abrimos um político, o outro abrimos e o outro abrimos e o outro abrimos. A função desse hospital é acabar com isso. É onde o prefeito daqui de Gapandante vai mandar o doente para Cascavel. São Miguel e etc vai mandar o paciente para Cascavel. Então vai diminuir aquele trajeto do doente. Esse negócio do doente está aqui porque é politico no dano de cá. Agora, quanto a administração, quanto a situação eu acho que estão inclusive pegando no pé do engenheiro que não é o terreno dele. Então se ele está dando a parte técnica, a função desse hospital é exatamente essa. Quanto ao gerenciamento, o fato de ser o provedor ou uma santa casa, aí é outro problema. Aí vai entrar um problema ligeiramente punido. A função, nós sabemos, inclusive tivemos esse diálogo com o secretário mas não faz muito tempo, é transformar este hospital num hospital tipo hospital de clínica para ser um hospital regional onde nós não tenhamos mais aquela necessidade de mandar o nosso cliente para a coitiva. Independente de ele ter ou não ter condições financeiras. é isso que nós esperamos. É isso que nós esperamos, né? Daí vem ele encontro e alguém pergunta. Só uma colocação que eu queria fazer porque eu assisti no programa Jogo Aberto a respeito da organização de administração desse hospital. Eu acho que hoje nós estamos aqui e a gente deveria pressionar justamente o Dr. da Sina se detalha porque pela colocação feita inicialmente iniciaria apenas com 120 leitos e que seria aberta em questões de atendimentos particulares para poder manter para poder conseguir recursos para a manutenção desse hospital. Agora, a questão é 120 leitos que normalmente para os internamentos esses 120 leitos com o leito dia que é estabelecido que são os casos mais graves que vão para o hospital e tudo e atender da região é uma inviabilidade dentro do sistema tão amplo pelo qual foi feita essa construção. ou então que se inicia de imediato uma ampliação para aumentar o número de leitos ou então nós vamos ter simplesmente os pacientes jogados ali na porta sem serem atendidos e retornam para os municípios porque não há espaço físico para poder acomodar. Então, essa eu acho que seria uma reivindicação que os prefeitos deveriam levantar hoje aqui diante porque pelas colocações que foram feitas há quase muito tempo e foi isso que foi estabelecido. É, só uma colocação eu acho que ela tem toda razão mesmo porque essa infraestrutura tão grande precisaria de mais leitos e já existe como já existe os projetos e já existe inclusive fundação pronta é só uma questão agora de continuidade. não, porque 120 leitos pelo esquema que nos deram que inicialmente iriam atender não vai atender a população de Cascavel então os outros e são sempre os primeiros que estão ali próximos e o que é essa para os municípios da região eu acho que a sugestão é boa de se fazer de se construir mais espaços para leitos inclusive isso já está num projeto global para o que você fez é uma questão de pressionar para sair essa ampliação corre o risco inclusive de que com atendimento de 720 leitos daqui a uns 5 anos você ser convocado novamente para refazer tudo de novo porque a coisa é de se desmulgar nós estamos os vandalismos vão acampar nas áreas dos jovens no hospital seis meses mas eu acredito que eles pelo espaço que existe como eu já disse eles vão colocar muito mais leitos não é uma área minha só estou me dando aqui uma opinião particular é o importante apetito da área da construção aqui é que existe uma infraestrutura muito boa para o atendimento de um número bem maior de leitos e o custo metro quadrado deve ser bem inferior para fazer leitos do que para fazer a infraestrutura até aí nesse ponto eu poderia dizer eu acho que deve ser de um para dois um para mais de um para três para cinco não sei cara de custo de metro quadrado de um aspecto físico eu vou dizer que seria cinquenta por cento de um aspecto de equipamento não sei aí é de um para dez um para vinte então na verdade a ampliação em termos de leito ela teria não teria um custo assim maior é até uma projeção né eu acho que poderia se trabalhar em cima disso pessoal eu acho que eu acho que nós poderíamos dar um intervalozinho tomamos um cafézinho e aguardamos o secretário abatilando mas então queremos agradecer então a participação do exigero João Félix e dizer que na oportunidade que der vamos ver se levamos o pessoal da VOPER lá convidamos os secretários de saúde e tal que quiserem visitar o hospital é importante conhecer a parte do sistema ok exatamente esse convite fica então a todos os prefeitos que quiseres que está a obra nós temos lá um engenheiro presidente que pode acompanhá-los a qualquer hora do dia quem passar por ali pode entrar e acompanhar o nosso engenheiro queremos agradecer a presença e vamos encontrar o secretário então oi Obrigado. 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 Companheiros prefeitos, senhores secretários de saúde e municípios, temos também a presença do assessor político do governador Álvaro Dias, deputado de Antônio Conceca, de mais presentes aqui, veiadores. Gostaria de convidar o deputado Conceca para fazer parte da mesa, o assessor político do governador Álvaro Dias. Nós recebemos no dia de hoje o secretário doutor Dersino Tavares e é de grande importância para a MOPE essa reunião porque na palestra que nós teremos a satisfação de ouvir o doutor Dersino é um tema de grande importância para a região oeste do Paraná que é sobre hospital regional, sua implantação e administração. por isso nós queremos convidar, nesse momento, o prefeito anfitrião e capelante para fazer então a saudação ao nosso secretário que vem visitar hoje o oeste do Paraná. O excelentíssimo secretário doutor Dersino Tavares, para o nosso motivo de honra e satisfação poder receber hoje aqui no nosso município e também os demais companheiros prefeitos que aqui agora recentemente acabaram de chegar, ao assessor do senhor governador, o Conceca, ao chefe do Dersino do Distrito Sanitário, o Torre Fique, enfim, a todos aqueles que não tivem a oportunidade do início de cumprimentá-los porque ainda não tinham chegado. Nós queremos dar as boas vindas e dizer que as pessoas de hoje se sentem honradas em suas presenças e nós queremos que realmente se sintam em casa aqui hoje. e pelo adiantado que eu gostaria realmente de concluir com este espírito, dizendo que nós realmente sentimos aqui a preocupação dos demais companheiros e que justamente seria a presença do secretário de Saúde e Bem-Estar que queria que com suas respostas a primeira maioria das perguntas que aqui teriam sido levantadas até o momento. Portanto, agradeço a sua presença e já faço a palavra ao presidente. De imediato nós vamos passar a palavra ao Dr. Dersino para que ele possa então proceder a sua palestra para que posteriormente nós possamos então fazer as perguntas para o determinado assunto que hoje nos traz com grande satisfação o secretário da Saúde com você com essa reunião ordinária pela Mopi, Associação do município do Oeste de Paraná eu estou te ensinando com a palavra. O presado presidente da Mopi, o programa dos princípios, a prefeita do diário ao D. Senhor Pasquale, Ricardo Conselho, senhor político do governador, senhores prefeitos, senhores vereadores, senhores secretários municipais de saúde, companheiros do setor de saúde que se faz presente. Antes mesmo do governador Alvaro Dias concluir a sua campanha, já no início das articulações, ele constituiu um grupo de trabalho para, com a assessoria da Fundação Pedroso Horta, elaborar as diretrizes para o governo Alvaro Dias e na saúde, houve uma participação expressa nesse sentido. Dentro das diretrizes se estabeleceu a prioridade para a medicina social, a prioridade para o atendimento eficiente, principalmente naquelas pessoas mais carentes. Dentro desta proposta, já começamos a trabalhar, dentro do espírito da reforma sanitária que se propunha, a um sistema de saúde que desse continuidade à integração das instituições envolvidas com o setor e que caminhasse para a descentralização administrativa e de execução do setor de saúde. Ao elaborarmos, na sequência depois, já como secretário de saúde provável, não convidado, mas sondado, elaboramos um plano diretor para o setor de saúde. Dentro desse plano diretor, ficou muito clara a necessidade de investimentos nas regiões de saúde, nas unidades próprias do Estado e no sistema municipal de saúde. Nós tínhamos e continuamos tendo ainda hoje apenas dois polos naturais de referência estadual, que se constituem Londrina e Curitiba. Aqui em Cascavel havia, até então, o fantasma, o elefante branco de Cascavel, muito discutido sobre a sua real finalidade, sobre a sua real necessidade e até mesmo algumas alternativas de direcioná-lo a outras áreas. Uma vez que na região há quantidade suficiente de leitos hospitalares disponíveis à população. Mas há também uma grande necessidade, há também uma grande dificuldade para aquela população que necessita da ação social no setor de saúde conseguir um leito hospitalar social, além do aspecto da necessidade de uma outra região de referência estadual. Então, nesse sentido, antes mesmo da eleição do governador, nós discutíamos já a necessidade de se recuperar aquela estrutura com a finalidade inicial, com a finalidade de um hospital para ser referência estadual. E nesse sentido, antes mesmo da eleição, o governador Álvaro Dias já fez contatos com o Ministério da Previdência e Assistência Social buscando financiamento, o compromisso de financiamento para a continuidade destas obras. Daí, o reinício de apenas a sequência de um cronograma de um plano diretor de uma proposta de saúde para o setor. Com a implantação do SUDs no estado do Brasil e no estado do Paraná, como consequência, em junho de 87, nós previmos, dentro do plano de aplicação de recursos adicionais necessários para recuperar os serviços públicos, ampliar, construir novas unidades equipadas nos municípios, então, recursos adicionais do INAM para esse serviço. E dentre esses recursos, a construção do Hospital Regional de Cascavela. Que de imediato, após a assinatura do convênio, o recurso assegurado foi colocado em prática, foi licitado e a obra de execução física vai muito bem. O engenheiro responsável pela firma construtora está presente, seguramente vai dar um depoimento da situação atual. Já informou. Já informou. Então, eu disse seguramente, pelo atraso, na pauta que eu recebi, seria na sequência, mas pelo atraso nosso, involuntário, uma vez que o Porto Curitiba estava fechado e depois pegamos um vento em sentido contrário, um vento não camarada. Então, felizmente, vocês anteciparam. A obra, conforme a informação de gente, está em 90%. Agora, nós a consideramos acabada, porque agora é puramente a sequência de seguir o cronograma. Agora, como ela se encontra em termos de operacionalização? Nós fizemos um estudo de todo o setor de saúde, de todo o serviço público de saúde e chegamos a uma conclusão triste no início do governo. Toda a estrutura instalada se encontrava em estado deplorável, precário, em aspecto físico e de recursos materiais. Mas, além disto, aquelas condições existentes, aquela capacidade instalada estava e ainda está com uma baixa taxa de utilização. Essa baixa taxa de utilização tem uma gama enorme de fatores que contribuem a ela. Só o aspecto físico das nossas unidades já não dava tranquilidade à população de usuários. Além disto, a qualidade do atendimento não tinha a equivalência, e ainda não tem, a equivalência dos mesmos serviços prestados nos serviços particulares ou naqueles comprados com recursos da previdência e assistência social. Então, havia além disto da necessidade da recuperação física, conquistarmos pela eficiência e pela eficácia legitimidade social. O que nós entendemos como legitimidade social? A confiança da população de usuários. uma vez que ali, buscando atenção à saúde, recebendo-a de boa qualidade, consideram, passam a considerar essa unidade de saúde como a sua porta de entrada legítima socialmente, uma vez que resolve as ações naquele nível. Com esse estudo, nós chegamos a algumas conclusões e desenvolvemos uma experiência em Jaguaria Iva, que já está sendo implantada, para os setores de salários, que era o que tinha o menor índice de ocupação. Os hospitais do Estado tinham apenas 42% de ocupação da capacidade instalada. Isto, ocupação. Agora, em termos de eficácia, de resolutividade, aí a coisa era muito mais complicada. Então, nós resolvemos fazer uma experiência com o Hospital Regional de Jaguaria Iva, que estava cedido em Comodato à Federação da Agricultura e que, vencendo o Comodato, nós reassumimos. observávamos que, enquanto os serviços públicos governamentais têm essa baixa taxa de ocupação e uma taxa de eficácia muito reduzida, a maior parte das entidades filantrópicas que não têm necessidade de distribuir dividendos, pelo contrário, estão recuperando a sua condição de atendimento de boa qualidade e também atendendo com legitimidade social a população de usuários. E resolvemos implantar em Jaguaria Iva um sistema semelhante aos filantrópicos. constituímos um conselho comunitário para, aí em cogestão com o Estado, em convênio específico para entidades filantrópicas, trabalhar em conjunto a comunidade e o Estado, contratando todo o pessoal não médico do hospital, contratando pelo Estado. Os médicos, corpo clínico aberto. Todos os médicos da cidade podem participar do corpo clínico e atender os pacientes dentro das condições estabelecidas pelo regimento interno do hospital. Ainda está em fase de implantação em Jaguaria Iva. Mas acreditamos muito nessa modalidade, porque apenas os diretores são funcionários. Os demais integrantes do corpo clínico vão atender os pacientes dentro do hospital, receber pelos serviços prestados, sem aquele vínculo empregatício, sem aquele compromisso de jornada de trabalho a ser cumprida, parte dela inclusive com ociosidade, porque às vezes naquele momento não tem o paciente a ser atendido. e os diretores, no geral, contratados pelo Estado como representantes do Estado. O diretor clínico, contratado pelo Estado, mas como representantes do corpo clínico do hospital. E o diretor administrativo, contratado pelo Estado, mas indicado pelo Conselho Comunitário, pela diretoria do Conselho Comunitário. Com um período de contrato equivalente ao mesmo período de mandato do Conselho Diretor do Conselho Comunitário. Então, esta direção tem vínculo com o Estado, mas com representatividades diferentes. Agora, os que atendem o serviço, então, aberto, sem distinção a todas as especialidades. Estamos agora, então, nesta fase com relação a Cascavel. Já hoje está indo para o Diário Oficial a licitação do equipamento para o hospital. 30 dias de edital e aí já a aquisição. Então, em outubro, teremos condições de já estar equipando o hospital de Cascavel para podermos atender aí uma demanda, uma pressão aí do Tolentino, do Mário Pereira e do próprio governador para inaugurá-lo até o final de outubro. É um desafio difícil de concretizar, porque mesmo estando com o dinheiro em Casca, nós temos que cumprir aqueles rituais estabelecidos pelo Decreto 2.300. E, além disso, as empresas, a empresa que vencer a licitação, terá que nos entregar e instalar os equipamentos a nível de hospital. Agora, mesmo que nós não possamos fazer a conclusão total da instalação dos equipamentos, mesmo que nós não possamos, em termos de dificuldade em fazê-lo, funcionar durante este ano, até mesmo por falta de previsão orçamentária para tal fim, uma vez que o Governo Especial das Filantrópicas tem de entrar no orçamento do INAMPS a nível ainda nacional, porque o pagamento é feito direto pela data prévia a parte das internações hospitalares. Mas nós teremos condições de trazer o fantasma ou o elefante para a realidade. E o seu funcionamento seguramente poderá ser garantido a partir de 1º de janeiro de 1989. Esse hospital, nós pretendemos, a partir do momento que formarmos o Conselho Comunitário, que já nos próximos dias deverá vir um grupo de assessores nosso de Curitiba, para trabalhar com a comunidade na organização do Conselho, pretendemos que este próprio Conselho, discutindo com a comunidade médica, discutindo com a comunidade organizada dos usuários, possa definir quais as especialidades de referência estadual que são fundamentais para esta macro-região. Além do atendimento das especialidades já existentes na cidade, com o corpo clínico, com especialistas já existentes na cidade de Cascavel e região, que desejam fazer parte do corpo clínico do hospital regional, dentro das condições do regimento interno, que será elaborado a partir da instalação do Conselho e da definição do modelo que se pretende para Cascavel, dentro do modelo assistencial definido para o Estado, com a hierarquização a partir de complexidade crescente do município, da micro-região à regional, à macro-região e ao Estado como um todo. Nós temos especialidades importantes que hoje têm de ser deslocadas para Londrina e para Curitiba, que estão abertas para a discussão da sua implantação em Cascavel. Na área de neurologia, nós estamos com os recursos de Israel para financiamento ao longo prazo, com taxas favoráveis ao Estado, 10 milhões de dólares, que nós direcionamos para esta área, tomografia, que hoje é muito difícil o acesso social a esta especialidade. e devemos instalar 3 a 5 polos no Estado, prevemos 1 para Cascavel. Agora, lógico, vai ter que ser discutido junto com a própria comunidade local e regional, junto com as entidades médicas da região, para que nós não coloquemos no serviço público governamental especialidades que já existam e que estejam funcionando bem agora com esta condição, a garantia do atendimento social quando necessário. Mesmo existindo especialidades eficientes, de boa qualidade, no setor privado, mas que não estejam dando a garantia do acesso ao atendimento social, estas seguramente poderão e deverão e serão implantadas no hospital e em outras regiões onde eventualmente surgirem lobbies boicotando o atendimento social. Então esta é a posição hoje, a filosofia do sistema de saúde, garantir o acesso ao atendimento social em todos os níveis, garantir a porta de entrada, garantir a referência quando necessária, garantir o acesso ao diagnóstico a toda a população através dos serviços próprios ou dos serviços complementares comprados do setor privado existente na região, sem nenhum interesse de se investir em paralelo, colocar recursos públicos em superposições a investimentos já existentes do setor privado local. Agora, se for necessário, por falta do atendimento social necessário para este sistema, que garanta o direito à saúde de todos e o Estado assumindo a responsabilidade de assegurá-los, não obrigatoriamente de executá-los, mas de fazer o acompanhamento, o controle de qualidade, a fiscalização e a garantia do atendimento social. Bom, com estas exposições gerais, eu acho que inclusive tinha o dever de ser um pouco sucinto, pelo atraso involuntário que tive para chegar aqui. Então, com esta exposição geral, me coloco à disposição para discutir, para conversarmos, para responder indagações, receber sugestões ou até críticas que eventualmente possam existir por relação ao sistema unificado de setor privado de saúde, que horas em plano do Estado. Quem desejar fazer perguntas agora, poderíamos então aproveitar a oportunidade do secretário para que pudesse dirimir todas as dúvidas que houvesse em relação à implantação do hospital regional. Presidente da cooperativa Copacol, do secretário Copacol, do secretário Copacol, do secretário Copacol, nós havíamos formulado uma pergunta anteriormente, que foi colocada, não foi na hora oportuna, mas, dentro da sua presença, tem parte de cá, e na sua implantação já foi respondida. A nossa preocupação, de ver todos os seus empresários, e do secretário cooperativo, no meu caso, que nós temos saído um número razoável de funcionários cooperativos, como eu já disse, não é que eu queira reclamar que não haja um atendimento por parte dos médicos, mas o que existe, é que no atendimento, através do Inambus, é uma dificuldade muito grande, quando se trata, conforme seja o tratamento a ser feito, ou a operação, qualquer coisa nesse sentido, em função do leito, em função de diversos problemas, que eu não quero, é, estudar isso aí, porque estou até, por fato de conhecimento técnico do assunto, mas o que se sabe, é que existe uma tendência de atendimento médico, ao homem mais necessitado, ou seja, a pessoa. E nós gostaríamos de ouvir, como já ouvimos, com muita satisfação da sua parte, de que os aparelhos que iriam ser colocados aí à disposição, embora os senhores estão preocupados em colocar aparelhos que venham a duplificar, se tem um aparelho no sentido de atendimento em cascavela, o senhor não tem intenção de colocar um outro, desde que esse aparelho venha a atender a necessidade do povo socialmente. É essa a preocupação. Resumindo, a minha pergunta era essa, de que se esse hospital, que foi construído, foi iniciado por ter muitos anos, ficou um tempo parado. Agora justificou-se a conclusão dele. Nós esperamos que essa conclusão dele venha de encontro à necessidade do povão, que venha de encontro à necessidade básica do nosso povo. Era isso que eu fiz a minha pergunta. Eu acho que pouca coisa eu tenho a acrescentar à sua colocação. Paraná é um estado que tem número de leitos suficientes em termos numéricos e estatísticos. Mas nós que gerenciamos o serviço de saúde, englobando no sistema os serviços públicos-governamentais, os públicos não-governamentais, que nós entendemos neste rol os filantrópicos, e os privados. Temos, no dia a dia, administrado conflitos. De um lado, o usuário que busca um serviço que nós dizemos que está à sua disposição, e que às vezes é uma verdadeira via cruz para conseguir o atendimento social a nível de enfermaria. E, do outro lado, o setor privado contratado pelo sistema, que reclama das baixas taxas de remuneração pagas pelo setor, e, na grande parte delas, real. Agora, dentro desse conflito nós vemos que todos os que estão credenciados ou autorizados no sistema não desejam sair. E aqueles que estão fora desejam entrar. Todas as cotas existentes são consumidas e quase todos querem uma cota maior de atendimento. Então, num raciocínio simplista, eu diria, mas, pô, se o valor pago é muito baixo, se as cotas existentes são atendidas e ainda se deseja mais, então a questão é apenas de prolongar a agonia e prorrogar o tempo da falência. E a coisa não é bem assim. Tem uma série de fatores que se envolvem no meio. Mas que, infelizmente, nós estamos podendo, hoje, eu digo isso com satisfação e tranquilidade, após a instalação da comissão de assessoria para melhoria dos serviços prestados pela Previdência do Social, que nós tivemos satisfação de criar no INAMP, como superintendente, a CANASP, nós fizemos todas as partes envolvidas sentadas à mesma mesa, frente a frente. os prestadores de serviços, nós, enquanto administradores, e também os usuários, através das suas representações de nível estadual. Sentavam-se lá cinco federações, mais as representações de nível estadual de hospitais e do setor médico. Hoje, este grupo está se constituindo em um grupo muito importante de assessoria ao SUDS, neste processo de transparência da gestão, onde todos podem colocar frente a frente as suas dificuldades, para a formação do Conselho Estadual de Saúde. Provavelmente, na próxima reunião da quinta-feira, nós teremos, já, definido todos os itens em que este Conselho participará, na qualidade de deliberativo, fiscal e consultivo. numa discussão bastante ampla, que nós tivemos o cuidado de, aqui no Paraná, não montarmos o Conselho Estadual de Saúde, simplesmente conforme o preconizado da primeira versão do Convênio SUS, de 87. Um Conselho deliberativo, designado, praticamente, pelo Poder Executivo. Esses conselhos nada mais seriam do que conselhos de fachada. Paritário, 50% de nível governamental, 50% dividida entre a sociedade civil organizada, tanto de usuários como de prestadores de serviços, e o secretário estadual de saúde, como presidente, com voto de qualidade. Nós preferimos, nestas condições, não implantar. Pusemos essa discussão em aberto. E a discussão democrática é complicada, porque nós ainda não estamos com o arco democrático. Nós confundimos autoridade com autoritarismo. Nós confundimos democracia com democratismo e com a sua degeneração. Nós precisamos passar uma fase aí, eu acho, de adaptação. Então, o que fica dentro da sua pergunta, objetivamente, é o seguinte. Nós não temos interesse, o sistema não tem, inclusive, recursos disponíveis para investir em paralelo. Mas nós temos reserva necessária para investir, se for necessário, para que os serviços públicos, ou financiados com recursos públicos, adquiram legitimidade social, dentro de uma rede hierarquizada. A partir do mini posto, de menor dimensão existente no município, até o de maior complexidade na referência terciária, na referência quaternária, ou na referência de alta tecnologia. Nós tivemos alguns lobes no setor de radiologia. Já licitamos, já compramos cinco aparelhos de 800 bilateres, que serão instalados em regiões críticas. E funcionarão dando a cobertura ao auxílio diagnóstico, para que além da porta de entrada, hoje já existente bastante farta no serviço público de saúde, complementado com o setor autorizado e contratado, mas que também nós tenhamos a garantia do acesso ao diagnóstico. Com isto, estamos também repassando 100 pequenos aparelhos de raio-x e 100 unidades de pequenos laboratórios em convênio com os municípios para servir de referência para o auxílio diagnóstico. Já estamos concluindo a terraplanagem em Curitiba da unidade Fabril de Medicamentos, lá no Capanema. Hoje também junto vai para o Diário Oficial a licitação da obra física, para que já a partir do ano que vem nós tenhamos autossuficiência na produção de medicamentos básicos, de uso oral e de uso tópico. Não teremos, nesta fase, o nosso plano diretor para o Governo Aldo Dias, não teremos previsão ainda de autossuficiência para medicamentos injetáveis, porque é uma tecnologia mais diferenciada, mais difícil, que nós precisamos, primeiro, dominar, adquirir know-how com relação a esses medicamentos que nós já estamos produzindo em pequena quantidade. Então fica aqui a posição do sistema e minha pessoal, como gestor do SUS, e como representante para a execução da política do setor de saúde do Governo Aldo Dias, de nós implantarmos um serviço que atenda o discurso à prática. Um serviço com legitimidade social eficiente e também eficaz, que resolva os problemas. Obrigado. Senhor secretário, o senhor, a prova concluir, muito provavelmente, esse hospital será inaugurado no final de outubro. O número existente de leitos, as pessoas carentes, será suficiente para aproveitar toda a nossa região, uma demanda de nossa região? Bom, o hospital tem um projeto para 350 leitos. Nós estamos concluindo agora com parte dessa capacidade. À medida que a demanda justificar o necessário, nós teremos condições de projetar, aliás, de concretizar a anuliação já projetada, para que garanta, como já disse, o discurso à prática. Nós precisamos que aquelas pessoas que têm necessidade do atendimento, procurem e encontrem. Conforme o modelo assistencial já aprovado, a partir da porta de entrada, ser referenciado para o setor de complexidade mais próximo, até o acesso a alta tecnologia, que hoje, na realidade, na prática, só está acessível a quem tem condições de pagar alguma coisa além, alguma coisa extra. Bom, talvez não seja exatamente o... se assim, uma responsabilidade final do Estado. Mas a minha preocupação, além do encontro, a preocupação do Pascoal e do Presidente da Liberdade, nós temos sentido, infelizmente, senhor secretário, que o atendimento, que foi falado antes na questão dos hospitais credenciados, dos médicos credenciados, que tem ocorrido. O que tem ocorrido é uma verdadeira barbaridade com relação a atendimento à população que busca, no Inam, seu atendimento hospitalar. No meu município, por exemplo, existe um verdadeiro monopólio onde se cometem as maiores injustiças. e eu quero apenas dar um exemplo. Nós temos a grande preocupação de... e os hospitais têm buscado, têm brigado sempre, e eu sei que eu participo da crise representante do prefeito 10 município. É comum em cada reunião nossa discutirmos a busca de mais leitos, a busca de credenciamento, é gente querendo, de qualquer forma, atender através do INPS, agora se ocorre na verdade que, na prática, continua a exploração em cima dos menos avisados. No meu município está acontecendo isto quase que semelhante. As pessoas são atendidas nos hospitais e, de repente, um ou outro elemento é levado, lógico, é internado na enfermaria. E aí ele goza de todos os direitos. A partir do momento em que ele sai da enfermaria e vai para um quarto separado, para um apartamento separado, ele perde, segundo a determinação, todos os direitos assistenciais. E o que é pior? Mandam este elemento na prefeitura buscar, através das verbas de extensão social, a cobertura do roubo que os hospitais fazem em cima dos incautos. Então, eu acho que é chegado o momento. Se nós queremos uma evolução, se nós queremos uma transformação, de haver uma fiscalização e não apenas isso, unição para aqueles hospitais que levam as pessoas da enfermaria para os quartos separados, porque, às vezes, a doença dele é uma doença contagiosa, ele não pode ficar na enfermaria e, como consequência disso, tem as despesas complementares que o indivíduo, que a família não tem condição de fazer cobertura. E aí, com o maior descaramento do mundo, jogam para cima da prefeitura porque a prefeitura tem verbo de extensão social. Eu estou abismado, eu estou chateado, eu estou saindo do meu mandato profundamente decepcionado porque, infelizmente, a coisa acontece e o que é pior ainda? Dizem os médicos que eles estão atendendo pelo INPS, por favor, quando, na verdade, nós sabemos que eles buscam os convênios, eles buscam a... o credenciamento de médicos e de hospitais com o urubu atrás de canista. E a gente acaba vendo isso diariamente acontecer. Então, eu não sei de que forma nós vamos poder fazer um ponto final disso aí. É uma fiscalização, uma punição, porque a coisa está caindo para o campo onde, no final das histórias, as prefeituras é que vão acabar não fazendo um benefício para o necessitado, mas fazendo um ato de corrupção com o dono do hospital. porque os hospitais estão virando e estão se transformando em hotéis de luxo, onde se cobram diárias que nem os melhores hotéis do Brasil não cobram o internamento no apartamento. Eu acho que é por aí que nós temos que andar. É uma reclamação que eu faço e eu quero crer que, acho que grande parte dos prefeitos estão sentindo esse drama. Apesar de que eu reconhecer que em muitos pontos a sua posição ela é realista, é o que está acontecendo, eu acho que também nem tanto ao mar nem tanto à terra. Tem serviços bons, tem serviços maus, tem exploração, tem explorados. O que nós precisamos é exatamente dar nós e estar os bons. E fazer um acompanhamento. O sistema como um todo ele foi montado em cima de uma concha de retalho totalmente distorcida. Em cima de privilégios, de um grande período de ausência de novos credenciamentos. E alguns oligopólios que se formaram em função de um período longo aí em que poucos decidiam a reveria de muitos. terá um processo. nessas condições, nós estamos hoje, com relação ao sistema hospitalar, um processo de uma fase histórica de protecionismo. em que hospitais que não tinham classificação de primeira categoria, que não investiram mais, continuam com primeira categoria, e com uma cota de internação, uma cota de doenças distribuída, que eles podem conduzir e manipular de acordo com seus interesses. e outros que entraram após ou durante esse período das decisões concentradas no mando de poucas pessoas, e que não puderam ter acesso ao sistema. A partir de 1985, nós reabrimos todos os credenciamentos. Nós demos oportunidade a todos os serviços de saúde, tanto na liga hospitalar, de auxílio diagnóstico, ou de terapêutica, de entrar no sistema. Dividindo o pão, dividindo o bolo, procurando atendimento social. Agora, nós estamos mexendo na inércia da chamada cota-propriedade de atendimento de cada estabelecimento hospitalar. Já temos um plano diretor para internação hospitalar testado na Regional do Maringá e na Regional do Curitiba. Fizemos análise depois do teste. Chegamos à conclusão do seguinte. Curitiba, o plano, funciona perfeitamente bem. A cota de atendimento não pertence a nenhuma empresa, não é oportunidade de ninguém. O direito ao atendimento na sua real necessidade pertence ao paciente. Simples de se falar, difícil de se aplicar. Para que, como foi bem em Curitiba e não foi bem em Maringá, a conclusão, após exaustiva discussão entre nós administradores e os prestadores de serviço através de suas representações de nível estadual e da Regional de Maringá, é a ausência de uma equipe de auditores no local, acompanhando, fiscalizando, orientando. alguns casos de distorção clara que foram detectados. Por exemplo, um atendimento de metade uterina que tem uma taxa de sala para ambulatório um valor e para o paciente hospitalizado um valor muito maior. Então, praticamente, todas as furetagens são feitas a nível de internação e não de ambulatório. Então, essas correções todas estão se fazendo e nós já estamos contratando. O processo já está pronto, vai ser colocado na prática em seguida para, já em setembro, nós estendermos darmos continuidade em Curitiba e Maringá e estendermos a outras regionais. Na sequência, está previsto Campo do Morão, Pato Branco e, talvez, já Cascavel em setembro. Esta nova modalidade de acompanhamento de todas as internações através de equipes de auditores. Onde, o próprio diretor político do hospital seja o primeiro avalista, o primeiro que vai corroborar a internação no hospital. O segundo é o emissor representante do Estado e a auditoria no máximo a cada 72 horas e em grandes hospitais diariamente acompanhando, orientando, ajudando a decidir junto com a direção dos hospitais. Com relação ao internamento de quarto e apartamento e ao atendimento da enfermaria. Isto, para nós, está muito claro e está sendo conduzido como um acordo definido com a Associação dos Hospitais e com a Associação Médica do Paraná. Aquilo que é combinado previamente, nós entendemos no linguajar caboclo que o combinado não é caro. O atendimento em enfermaria não deve a qualquer título ser feito qualquer complementação de pagamento. O atendimento em quarto e apartamento tem de ser uma opção prévia antes do atendimento, na hora do internamento, assinar o quanto vai se pagar por aquela complementação. Não é verdadeiro que se perca qualquer direito ao sistema previdenciário em quarto ou apartamento. O que nós deixamos ali aberta a complementação através de negociação. Agora, se essa complementação é muito, é muito elevada, não cabe a nós arbitrarmos. Cabe aos setores representativos da própria comunidade para fiscalização fiscalização de preços. Aí, apesar de desacreditado, nós temos a a SUNAB entre outros e fora disso daí o poder judiciário, a própria Receita Federal. Isso é questão de relacionamento entre as partes. Agora, ninguém pode ser, nos atendimentos de urgência, preterido no seu direito de usar a enfermaria. Não havendo os hospitais contratados, não havendo vaga em enfermaria momentânea, deve ser assegurado o direito à atenção social do leito em enfermaria, mesmo em quarto ou apartamento provisório até o momento da vaga no leito de enfermaria. Agora, aquele atendimento que pode ser programado, que não põe em risco a vida, aí já é escalonado de acordo com a existência da vaga. Eu acho que isso nós só vamos resolver desarmando os espíritos, discutindo, francamente, nas Comissões Municipais de Saúde, nas Comissões Regionais de Saúde, no Conselho Estadual de Saúde. E na fiscalização que nós fizermos, nós deveremos ter uma conduta firme. Se é apenas distorção administrativa que pode ser corrigida através de orientação, tudo bem, se corrige. Agora, se existe dó, pessoal, se existe realmente uma intenção de coagir, aí já não é caso mais da administração, mas sim de quem tem que fiscalizar as contraversões, a marginalidade, que não é mais a administração do setor de saúde, mas as autoridades competentes. para o almoço. Antes da próxima pergunta, nós queremos avisar que temos o convite do nosso companheiro Pasquale, prefeito, para o almoço. Então, o pessoal pode ficar tranquilo, porque está garantido, né? Então, não há problema nenhum. E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, então, tenha vontade. eu faria uma pergunta que já há certo tempo já foi discutido bastante sobre a questão da anestesia. Que muitos pacientes, nós temos que encaminhá-los a curitiba, ou tem que encaminhar para a regional, etc., por causa desse problema cruciante que é o pagamento da anestesia. O carente não tem condição de pagar. E a pressão, a atuação dos médicos, dos anestesistas sobre o paciente faz com que ele não refeie cirurgia se não pagar. O serviço da anestesia paga. Se organizam equipes, né? Médicas, etc., já com um plano pré-determinado entre si. Então, nós viríamos a pergunta existe um meio como ou nós vamos continuar aumentando o encaminhamento para a regional de casos simples, às vezes, de poder ser feito no local, quando teremos que encaminhá-los a enfermaria por causa desse problema? Eu acho que até já respondi a sua pergunta. Todo atendimento de enfermaria não é preciso se cobrar nada, absolutamente nada, sobre qualquer tipo. Agora, nós sabemos, apesar de de 1985, quando se pertence ao INEM, finance, termos enfrentado essa crise, a interpretação nossa e a que está em prática é o seguinte. O credenciado é o hospital. E ao hospital, ao pedir credenciamento, ele apresenta os seus recursos materiais, recursos humanos, disponíveis. nós avaliamos e, em função disso, damos uma classificação. Estabelecemos uma hierarquia de serviços que ele pode prestar. Então, para ser credenciado no hospital para fazer cirurgia, ele primeiro tem que ter uma sala de cirurgia. Que condições? Tem que ter um cirurgião e alguém respondendo pela anestesia. E eles apresentavam. Todos apresentavam. Naquela época, nós descredenciamos para a cirurgia 180 hospitais do Paraná. Foi uma verdadeira guerra. Depois, progressivamente, a coisa foi se acomodando. As reclamações que chegaram até nós com relação a cobranças aí, totalmente indevidas, que o problema do relacionamento interno do hospital com o seu posto clínico é problema do hospital. É problema de se fixar no seu regimento interno um mecanismo tal que os profissionais se comprometa a cumprir os compromissos contratuais que o hospital tem. Este é um relacionamento de forma doméstica e particular dos hospitais. Nosso relacionamento é com o hospital. Aqueles que não tiverem anestesista, que cobrarem anestesia separado, devem ser, a partir talvez desta reunião, nos municípios, discutindo o assunto publicamente. através da Comissão Municipal de Saúde, que tem representação de todos os ídios, de usuários, da sociedade civil organizada, da própria comunidade, colocando isto com clareza. Quem está cobrando em enfermaria, está cobrando indevidamente. Quem está se recusando a atender, se o paciente que não quiser ir para quarto apartamento, também deve ser apresentada queixa formalmente para que nós possamos administrar. esta é a posição oficial. Todas as reclamações, nesse sentido, têm sido encaminhadas. Nós temos emitido ordens de restituição contra o hospital e devolução do recurso aos pacientes. Enfrentamos isto no Paraná inteiro, mas ainda existe, aquilo que é comum, é se falar algumas resistências em algumas posições por aí. mas ele só pode ser resolvido desmistificando, conversando com franqueza. Não é devido. Agora, quem está no sistema ou aceita as regas do sistema ou sai dele. Nós não podemos, é dourar vírula. Nós não podemos mais fazer de conta. Nós temos algumas situações que perecem ajustes, vamos sentar, vamos discutir, vamos reavaliar, mas vamos fazer isto sem coagir aquele que vai se utilizar do sistema que não tem nada com isso. que não tem nada com isso. O que foi comentado antes da sua vida, que foi um abraço involuntário, foi posta em discussão a possibilidade de ser cobrado serviços dentro do Hospital Regional de Cascavel para tentar ajudar na manutenção. Todos sabem que a manutenção de um hospital, principalmente o Hospital Comercio, um hospital regional que é uma macroregião, é o custo elevadíssimo. Então, nós queremos saber da sua excelência, a posição, se realmente existirá alguma coisa assim, ou simplesmente será como um hospital de clínicas intuitivas. Ou seja, atendendo a qualquer pessoa indiscutamente e não cobrando nada por serviços. Você fez um indicador de comparação ao hospital de clínicas intuitivas. O hospital de clínicas intuitivas cobra quando faz opção por quarto ou apartamento. a regra do STM é o atendimento assegurado a todos o atendimento social, o atendimento de nível de hipermarino. a partir do momento que assumimos a Secretaria de Saúde, incluímos nos nossos próprios o mesmo regulamento. Aquele atendimento que nós damos a massa a todos em condições de igualdade, esse tem que ser totalmente gratuito, independente da condição econômica do passeio. Aí a opção é dele. Que tipo de atenção ele quer, que tipo de acumulação ele quer se utilizar. Agora, se ele for optar por algo que não é o padrão de um atendimento diferenciado, com um quarto acompanhando, com horário de visita diferenciado e tal, com alguns acessórios que tem no quarto que não há mais, ele vai ter que pagar por isso, mas ele vai definir por isso a necessidade do ajuste breve. e também nos hospitais públicos nós exigimos a mesma modalidade. Ajuste breve para quarto e apartamento, só que fizemos um indicador de referência. Não deixamos aberto a negociação como é no setor privado. Combinou e aquilo assinou antes, mas antes, não depois. O que está acontecendo muitas vezes é o ajuste a posterior. Às vezes o paciente assina ou o familiar assina uma bolha em branco. Aí depois, no final, se preenche nos espaços. Isto não é aceito. Uma vez comprovado isto, nós tomaremos medidas correspondentes contratuais. Nos nossos serviços públicos, a complementação se dá nos honorários médicos, de acordo com a tabela da Associação Médica Brasileira. Nas taxas hospitalares, de acordo com a tabela da Associação dos Hospitais do Paraná. Estão seguramente vai ajudar um pouco na manutenção, mas não deve ter reflexos maiores. Agora, as entidades filantrópicas, de um modo geral, com esse atendimento social, com o índice de valorização que tem, estão fazendo um saneamento das suas finanças e estão, inclusive, investindo, recuperando a estrutura física e material dos seus hospitais que estavam, até a questão de um, dois anos atrás, totalmente sucateados, como estão, estavam sucateadas as nossas unidades públicas do Estado. Felizmente, hoje, já recuperamos mais de 80% da estrutura física das nossas unidades, tanto ambulatoriais como hospitalares. e, ainda em cima dessa pergunta, vai dar uma interfaça dessas informações que nós vimos no Brasil do Senhor Engenheiro, que atualmente está sendo construído digital, com 100 leitos de enfermaria e 150 para esses outros leitos que seriam opção. Então, o que nós vemos que é uma marca regional, né, os 100 leitos que o senhor já falou então, de 350 até, é um sistema muito pouco para esse pessoal carente que hoje a gente vê que o custo médio, né, dos pacientes médicos, principalmente cirúrgicos, é extremamente alto, mas ele é muito pouco esse lugar. Bem, eu também falei na minha exposição que a falta de leito em enfermaria, ela hierarquicamente não se subordina à vontade do paciente. Aliás, ela se subordina à vontade do paciente. Se o paciente quer ir para a enfermaria, não tem vargas, os 100 leitos, estão todos ocupados, mas ainda existem, dos 250 departamentos disponíveis, ele será colocado num leito desse como enfermaria. Nós não fizemos esse projeto. Nós até desmistificamos alguma coisa, tornamos um pouco mais simples na sua identificação, mas demos continuidade a uma obra que já estava em avançado estado de execução, que chegou a ter 70% de sua estrutura física construída e que agora praticamente reiniciou menos de 50% dela pelo deterioramento que sofreu durante esse período todo. Então, esses leitos, nós estamos apenas concluindo dentro do que está no projeto anterior. Mas a finalidade principal do hospital é o atendimento social. agora, no momento em que ele usa um leito de quarto, um leito diferenciado como enfermaria, ele estará dentro das regras do jogo da enfermaria. Questão de visita, acompanhante, tem que obedecer aquelas situações definidas, crianças têm direito a acompanhante em determinadas situações, doentes terminais têm direito a acompanhante em determinadas situações, doentes com estado extremamente grave, também têm direito a acompanhante e isto é pago dentro das tabelas da Previdência para qualquer setor, tanto conveniado como credenciado. Agora, o que nós precisamos mesmo é franqueza na hora de colocarmos as questões, colocá-las cruas e nuas para que a gente desmistifique, porque há muita coisa sendo conduzida de um lado esportivo para manter a inércia das coisas. A mudança, até o pensamento de mudança já incomoda, e às vezes o incômodo é infundado, às vezes a mudança beneficia mais do que atrapalha, então a gente tem que desarmar os espíritos e conversar com franqueiros porque estão fazendo assim. secretário, será que a finalidade do hospital não seria para os fornecimentos? Em vez de nós da subventura enviando o doente da Curitiba, nós saímos enviados a Caçabel. Bom, dentro do modelo assistencial que foi aprovado, nós definimos portas de entrada, primeiro, as regiões de saúde, que os contornos macros são os contornos da região administrativa do Estado, aqui nós temos uma região administrativa do Estado que a sede é a Caçabel, e dentro dessa região administrativa do Estado temos três regionais de saúde. Então, nessa, vamos agora pegar essa regional de Caçabel. A porta de entrada é o centro de saúde municipal, e ligado a esse centro de saúde municipal, que na maior parte deles é do Estado, alguns já incomodados com o município, mas que dentro do modelo todos serão cedidos incomodados aos municípios. Então, vinculados, atrelados a parte desse centro de saúde, os postos de saúde, que são as unidades de menor porte que estão geralmente na zona rural, que tem médico de modo irregular, uma vez, duas vezes por semana, mas que tem um serviço primário ali, resolutivo, que vai continuar. Depois nós temos que garantir a referência de acordo com o nível de complexidade. então atendeu no postinho, precisa de entrar num programa, entrar no atendimento regular, ele passa para o centro de saúde. Ali ele necessitou, que daí deve ter médico regularmente, todo dia, clínico geral, e até algumas especialidades básicas, como pediatria, ginecologia, obstetrícia, depois num nível maior, com especialidades do tipo psiquiatria, oftalmo, autorrino, cardiologia, nesses núcleos integrados de saúde que são colocados nessa hierarquia. Aí a referência se faz de acordo com a necessidade do paciente. Nós devemos dotar o sistema público ou usar o sistema privado, que já está todo ele sendo cadastrado, sendo colocado dentro do contexto para a compra de serviços necessários a garantir, além da porta de entrada, do acesso ao diagnóstico. E depois da referência, o acesso hospitalar quando necessário, também de acordo com a complexidade da doença. Então aquilo que possa ser resolvido no hospital do município, público ou privado ou local, já fica ali mesmo. Na sequência, o que tem que ser encaminhado para um hospital de maior porte, mas que não necessite ser deslocado para o hospital regional de Cascavel, deve ficar naquele nível de hierarquia. e aqueles que tiver maior complexidade, então, para esses hospitais de maior complexidade, que são, para nós, agora, nessa concepção, o Hospital Universitário de Londrina, o Hospital de Clínicas de Curitiba, e alguns hospitais de apoio de especialidades de Curitiba, e o Geraldo de Cascavel, que será incluído como referência para essa macroregião. Dr. Delcino, depois dessa filiagem feita, que o senhor informou agora, e havendo a necessidade de internamento do paciente nesse hospital, eu queria saber se tem algum custo para ele, ou para o município? Bom, dentro do modelo que nós fizemos, o modelo de imagem e objetivos, o modelo ideal, nós vamos definir, está definido, os limites. Nós vamos fazer, progressivamente, a descentralização. a descentralização da administração e da execução ao município, nós vamos passar para uma fase de desconcentração, que são esses convênios com 28 municípios que nós já fizemos, para a descentralização administrativa e execução de parte dos serviços de saúde aos municípios. Então, na fase seguinte, nós teremos, até o nível ambulatorial dos núcleos institucionais, um que nós chamamos, que é o Centro de Saúde de Menor Porte, o Núcleo Institucional 2, integrado 2, que é o de, que já tem algumas reespecialidades, e o 3, que já é, tem uma, além das especialidades básicas, de ginecologia obstetrícia, cirurgia geral, pediatria, também, oftalmologia, neurologia e outras especialidades que podem ser colocadas nesse nível. Esse nível deve ser transferido para a gestão municipal. como é que vai ser a manutenção disso? Ano a ano, nós vamos fazer o orçamento, a programação das metas físicas a serem atingidas dentro da capacidade instalada e do nível de complexidade que está o município. Vamos fazer esse orçamento em conjunto. O município não pode reduzir o percentual já existente no orçamento do ano anterior. e nós vamos, daí, com o orçamento do Estado, com a produção do repasse dos recursos oriundos, doinantes, nós vamos fechar os recursos necessários para dar cumprimento daquelas metas físicas transferidas aos municípios. Então, isso é uma fase mais adiante. Agora, hoje, como é que nós vamos fazer? A partir do momento em que há necessidade do encaminhamento do referenciamento, ele será feito ou através das ambulâncias do município, se for o caso, ou da regional de saúde para que o paciente tenha assegurado o seu acesso a uma referência preconizada. E deveremos ter, também, um encaminhamento indistinto, um encaminhamento fora do domicílio a partir da autorização da regional para que, ao paciente sair, por exemplo, da regional de Toledo para a regional de Cascavel, ou de Foz do Iguaçu para Cascavel, ele já venha previamente agendado, ele já venha previamente definido. Se ele vem para fazer exames, também vem com a diária que tem direito, hoje, o segurado da Previdência Social para o atendimento fora do domicílio, também o não segurado, também o não contribuinte passe a sucluir disso, sem que tenha um ônus extra ao município ou ao próprio paciente. o ônus de cada uma das partes é aquilo que está no seu orçamento. E nós precisamos definir o que vamos fazer e de onde vamos chegar o recurso para pagar a conta. Se nós tivermos dentro da nossa programação, do nosso plano instalado, da nossa capacidade instalada, metas físicas a cumprir, a necessidade do recurso correspondente para sua manutenção. saindo ele, do orçamento do município para a saúde, do orçamento do estado, ou do orçamento do INAM, se repassar para o estado, para sua gerência e execução. Secretário, eu queria uma pergunta, o senhor, não sei se caberia ao senhor, mas será que, primeiro, vimos o senhor falando a respeito de enfermarias. nós temos tido um caso com colegas nossos aqui de Cadeirão e da região, que eles seriam tratados em enfermaria, mas o hospital não lhe daria a devida cirurgia sem tivesse, se não houvesse uma complementação. Que medida devia ser tomada contra o hospital ou médico a esse respeito? Bom, a complementação em enfermaria é indevida. Está mais do que claro no nosso relacionamento contra a dor. Quando isso acontecer, eu acho que o primeiro passo é denunciar ao diretor do hospital. Foi feito esse tipo de condicionamento. O diretor do hospital, seguramente, deve questionar resolver o problema. Se ele não fizer, a denúncia deve ser feita no gestor do serviço de preferência no regional. No caso, de Cascavel, o doutor Henrique, para que ele tome as providências através desse grupo de auditoria que se está colocando. Agora, se ainda assim, houver a persistência e o atendimento só se fizer mediante essa complementação, eu acho que há necessidade de se pegar o recibo, testemunhar e daí denunciar como recusa do atendimento, como recusa omissão de socorro no caso da urgência, que é perfeitamente capível, e no caso da não urgência, administrativamente, nós tomaremos medidas corretivas se for o caso até de descredenciar. Há um ressalvo aí, secretário, um velho provérbio que diz que um soldado mandado por um coronel ele passa a ser coronel, e é dificilmente o elemento que tem esse tratamento, ele como beneficiário da Previdência, ele jamais ele se emite a fazer uma denúncia, porque ele se reserva do medo, porque o pessoal médico, hospital, acaba, acorda, apresentando na pontinha sempre mais fraca. Então, eles dizem o seguinte, como é que vai denunciar? Eu vou denunciar para o médico, secretário, ele é médico, ele não vai contra o coronel. Então, há esse, por parte dos beneficiários, há esse tipo de preocupação. Bom, essa, esse medo, essa pressão, não é só na área médica ou de talar que existe. O medo do poderoso, de quem tem o poder na mão, é geral. Todos acabam ficando com essa submissão. Nós precisamos romper isso aí. Essa inédita tem que ser rompida. E muita gente tem denunciado, e muita coisa tem se corrigido. Eu não vou citar, com questão de ética, o grande número de ordens da restituição. O grande número, inclusive, de processos que acabaram acontecendo com relação a descumprimentos contratuais, alguns, até criminosos, que foram conduzidos na área correspondente. Mas esta não é a tônica geral. Nós temos bons serviços, temos gente cumprindo realmente com os compromissos contratuais. O que nós precisamos é, cada vez mais, discutir com franqueza, envolvendo cada vez mais gente, para que nós possamos trazer esse relacionamento para a realidade. Saímos do país de cortes. Então, se o contrato é ruim, se paga pouco, ele acaba sendo aceito, porque acha que pode se dar um jeito depois. E é o que acaba acontecendo. Então, a gente vai romper isso. Lógico, nós vamos ter essa dificuldade. Ela apresentou o medo do poder, o relacionamento das pessoas, acreditar popular que cobra, não cobra, cobra. Mas tem muita cobra comendo cobra. A tão venenosa, comendo venenosa. prefeito. Secretário, o município de Missal, na nossa região, do Núcleo, da Equação, é o único que até o momento tem convênio das FUDs. Ocorre que os recursos repassados dos FUDs e mais um da AIS, mal cobrem as despesas na área da saúde que nós estamos desenvolvendo pela Prefeitura, sem especificamente nós termos expandido o serviço em função dos FUDs. Agora, em contato com o médico-chefe do núcleo, nós deveríamos contratar mais médico, mais enfermeiro, mais agente de saúde, mais dentista, instalar laboratórios, etc, etc. E é um espadrado não dispõe de caixa. Como é que fica a expansão dos FUDs se não tem contrapartida ou recurso para isso? Alguma coisa está distorcida na interpretação. Quando nós fizemos o convênio de desconcentração, que é um dos 28 municípios que assinaram o convênio de atendimentos, se fez em cima da capacidade de instalar. E nós estamos repassando o recurso pela capacidade de instalar. para todos os municípios isso significou uma adicional financeira, inclusive, significativo. Então, alguma coisa não está bem encaixada no relacionamento de vocês conosco. Então, eu te aconselho que o teu secretário municipal de saúde vá à Curitiba junto com o nosso grupo de planejamento faça uma revisão do convênio que nós temos com a capacidade que você tem com a correlação de recursos que você tem no teu orçamento e aqueles que são destinados dentro desse convênio. Porque aquela rede do Estado que estava sob a nossa responsabilidade com a produção vindo a nós apenas pela capacidade pela produção foi repassada para vocês com a capacidade instalada produzindo ou não produzindo. E na melhor das hipóteses ela estava com 50% de ociosidade. Você tem condições inclusive de subir 50% dela já com o recurso que estava segurado e não estava sendo utilizado. Então, eu não vou te responder esse detalhe porque eu prefiro que seja feita uma análise técnica do teu secretário municipal com o nosso grupo de planejamento de preferência lá em Curitiba. Obrigado. Eu só queria mais uma questão que foi no SUS. Como o secretário municipal do céu azul eu gostaria de paralisar a atitude que a pessoa que achou que seja um lutador do SUS. Existem muitas correntes contrárias porque no nosso município no nível ambulatorial está funcionando muito bem definitivamente sempre há os problemas financeiros mas a população está com muitos bons olhos disto que com a universalização ou seja a não exigência de carteirinha para ser mesmo confidenciado em Nantes estão vendo com muitos bons olhos e fortalecendo isso. Eu gostaria de repassar esse sentimento também a sua pessoa por saber que é educador e o sistema ministro das forças contrárias nas termas aí funcionais a nível central do anti-sul. Isso é real mas eu acho que a discussão franca e a partir do município o processo é irreversível. a descentralização a unificação dos serviços vai seguramente aumentar o poder de compra do dinheiro se evitando situações paralelas e os gastos às vezes necessários entre o dinheiro sair do Brasil e chegar até o município. Agora faz parte também do jogo a canela dos adversários a sua implantação e as resistências. Nós precisamos ter também uma visão realista de pé no chão para não entrarmos no ufanismo. O sul vai muito bem a população onde está satisfeita porque nós podemos decepcionar e o sistema não adquirir legitimidade social. Então nós precisamos progressivamente resolvermos mais aumentarmos a resolutividade das nossas menores unidades municipais às nossas unidades locais e na sequência a garantia da referência porque nós só vamos conseguir legitimidade social do sistema quando a população pela nossa eficiência pela nossa capacidade de resolver passe a acreditar. não no serviço público governamental mas no sistema na união dos serviços prestados pelo setor público governamental e pelo complementar setor privado com a mesma eficiência com a mesma capacidade de resolver. então aqueles que estão trabalhando no sistema público e às vezes são híbrido tem de tratar com a mesma responsabilidade no serviço público do qual ele faz parte com o que ele faz no setor privado onde ele atua às vezes de modo diferenciado. Então isso nós vamos ter que superar. Nós vamos ter um trabalho muito grande em conjunto que pode ser feito e seguramente será feito a partir do momento que nós continuamos com esse tipo de discussão bem grande. Nós queremos então até uma pergunta. Estela? Eu queria fazer uma pergunta. Estávamos lá. Doutor Delcine é o seguinte. Essas questões que foram aqui levantadas pela companheira Omar e o de Cafelândia são próprias também do nosso município. E vou mais longe ainda. Acontece muitas vezes muitas vezes não sempre isso acontece com aqueles menos esclarecidos. E são as pessoas que são ameaçadas. Se você não pagar anestesia, por exemplo, não faça uma cirurgia. Mesmo que seja pelo EDS, seja porque for. Se não pagar, não faça anestesia. Não faça a cirurgia. Então o que acontece? Nós, nas prefeituras, recebemos esse pessoal que não sabe para onde vai. Então eles acabam caindo tudo dentro das prefeituras. das prefeituras. Nós temos aqui a nossa responsável pelo departamento, nós temos os doutores que podem dizer da barbaridade que é isso aí dentro das prefeituras. É uma calamidade. E a gente então... Eu queria chegar nesse ponto. Os hospitais que fazem isso são hospitais particulares. agora, eu queria saber, esse conselho do hospital regional vai ser composto por quê? Por médicos só? Ou por pessoas da comunidade? Ou por pessoas do município? Eu queria saber, qual é a composição que vai ser? Da região? A ideia, é que todos os segmentos da comunidade organizada que desejarem participem. e além mais, aqueles que não se considerarem representados por esses segmentos da sociedade organizada, podem fazer inscrições no conselho individualmente. No conselho de Jaguar e Aiva, nós tivemos, na formação, 404 inscrições. Então é um grande conselho, um conselhão. Agora depois, esse conselho elege tem um conselho diretor, que daí já é mais reduzido. Tem, com todos dentro de execução e fiscal, 20 pessoas, que daí são, eleitas por esse conselhão. de Jaguar e Aiva teve um problema. Foi muito bem difundido, foi bem organizadinho e tal, e nós fomos para instalar o conselho. Encontramos um clima de euforia, tinha gente na fila para votar, só que daí descobriu que tinha feito uma eleição paraguaia, chapa única. Não houve a divulgação necessária, não houve a divulgação necessária e o tempo para que os interessados organizassem chapas e se inscrevessem. E ficou uma situação constrangedora, porque na hora que eu fiz uma explanação, falando com vocês, era pouco, alguém falou, mas, bom, tem eleição, ele nem sabia, e era o presidente da Câmara. Tinha alguns problemas políticos locais que acabaram influenciando. Então, para nós não inviabilizarmos o próprio conselho naquele momento, e agora é um momento difícil, porque é um ano eleitoral, então é uma verdadeira efervescência local, nós validamos aquela chapa só até 31 de dezembro. Então, uma diretoria provisória, e depois, daí nós agora vamos regulamentar a eleição. Então, prazo para divulgação, onde colocar editais, prazo de divulgação, para inscrição e tal. Então, regulamentar mesmo o processo eleitoral desse conselho. E já vamos aproveitar da experiência de lá, para não cometer o mesmo descuido aqui, e no momento nós venhamos instalar o conselho e termos uma eleição paraguaia aqui também. A minha preocupação é justamente nesse sentido. É que haja um conselho, assim, representativo de todas as classes da região toda, já que é um hospital regional, né? Para que depois não aconteça o que acontece nos hospitais particulares. Que o negócio começa a proliferar, proliferar e... Como é que se faz? Entendo um conselho, que não é um conselho, sem querer desmerecer a classe médica, mas que não seja composto somente por médicos, né? E tenha pessoas da comunidade, pessoas que vivam esse problema que nós, das prefeituras, vivemos. A ideia do conselho não deve ter, na direção do conselho, ninguém para a direção do hospital. Isso já é uma posição. O diretor administrativo do hospital vai ter um perfil, vai ter algumas características, informação, experiência, vai ser contratado dentro de um perfil que vai ser analisado por nós. Fazer essa indicação do conselho comunitário. Então, este representa, na direção, na execução do hospital, a comunidade organizada. O quadro médico, o corpo clínico, será representado pelo diretor clínico. E o diretor clínico, que é representante da administração, é o representante dos médicos, dos profissionais de saúde, na administração do hospital. E o diretor geral estará representando o estado, dentro da execução da administração do hospital. Me parece uma coisa simples, eu acredito nas coisas simples. O grande conselhão, seguramente no começo vai ter muita disputa, muita gente vai querer participar, mas depois nós vamos cair num grupo reduzido de pessoas que realmente vai participar. Porque todo mundo quer, às vezes até quer além de democracia, quer democratismo, quer eleição para tudo, até para o espetor de quarteirão, mas na hora de carregar o piano acabam ficando poucos para ajudar a pegar na beirada do piano. Então eu acho que as coisas acabam se sedimentando na prática, na hora que se coloca o cargueiro na estrada e vai ajustando a carga. Obrigado. Senhor secretário, pergunta que também não sei se era muito oportuno, no meu caso, que até a minha chegada soube, eu tenho uma via transplante de ríngua em algum caso, então, no lugar me junto, eu contribui com a NDS há muito tempo, até foi feito o transplante do estado evangélico, que até apaguei em Sisi, que foi uns anos atrás, né, e a gente estava afim do transplante, não era afim de um pouquinho mais, um pouquinho menos, até hoje o senhor pode comprovar que, por público, o senhor se amecou um remédio, que havia que não conseguia na NDS, que ia reprovar tudo na sua prefeita. Então, hoje tem englobado o NDS, fundo rural, sindicato, carente, que às vezes não pode nem contribuir, é tudo bem atendido, né, em Cascavera não aconteceu muitas vezes, de eu chegar e não ter mais a, a, a receita, a receita não, a consulta para a TIS, para estar no médico que eu preciso, que é o transplante, né, e tem acontecido também que agora eles não fazem mais as carteirinhas do NDS, até que ponto, se eu vou precisar, e estou contribuindo com o NDS, e não fazem as carteirinhas, e eu apresentar o quê? Daqui a pouco eles vão me atender. Não sei se era oportuno até agora. É, eu acho que a gente tem que apresentar o doente. Se você apresentar a carteirinha, se você não documenta nenhum. Agora, lógico, isso é o ideal, nós, na prática, a coisa não é bem assim. Mas eu acho que progressivamente, nós vamos dirimindo isso e vamos melhorando. Eu não estou querendo puxar a braça da nossa pastinha, mas vou apenas chamar a atenção para um ponto, que, aliás, eu disse na reunião de secretários, é onde um grupo anti-SUD estava...